O final do ano chegou e com ele, festa de Natal, festa de Ano Novo e outras confras, como o pessoal costuma chamar, né? E nada melhor do que um look bonito, novo, pra chamar ali a sorte, pra chamar às vezes o amor, talvez dinheiro, saúde, né? Tem muitas coisas aí pra gente discutir. Mas também a gente quer gastar pouco, não quer? E a gente tá numa das regiões mais movimentadas aqui da capital, que é a região da 44, nós estamos indo aos shoppings pra conversar com uma especialista, a designer de moda, a Sabrina, que vai dar dicas pra gente de como comprar boas peças, fazer combinações, também economizar. Se você quiser gastar mais, também pode, né? Aproveita aí o 13º salário, às vezes quer incrementar num look mais sofisticado, tem todas as opções aqui pra você. É um Natal muito diferente, né? Um Natal aí que a gente vai ter um calorzinho aí pra aquecer, um réveillon, porém, sempre vamos ter muitos looks vermelhos, verdes. O negócio aqui é bater perna, viu, gente? Então vem comigo, vem com a Sabrina, porque a gente vai visitar as lojas. Tem muito brilho, ó, pedi pro Ney mostrar aqui, Ney. Olha aqui, pra quem gosta de brilho, ó, tá em alta também o brilho, né? Sim, o brilho no final de ano nunca sai, né? E a gente tem hoje, por exemplo, composições de looks com prata, com lilás, com rosa. O rosa veio muito forte também, o vermelho. Pra quem quer fugir aí das cores principais, o amarelo. Aí você fala assim pra mim, Larissa, quero passar Natal, Ano Novo em casa, de boa. Eu não quero nada sofisticado, mas também não quero passar feia. Tem jeito, Sabrina? Tem jeito, e aqui nessa loja a gente encontrou opções aí super tendência, que é um colete, que é uma peça leve, uma peça versátil. Dá pra combinar com uma bermudinha, olha assim, fazer uma combinação. E pra você que vai passar o Natal, o Ano Novo, em um lugar que tem Rio, por exemplo, Pirinópolis, ou é pra Caldas, ou vai viajar, né? Vai pra uma praia, que saudade uma praia. Tem opções também, você pode passar a vontade, inclusive, de biquíni, é o maior, né, Sabrina? Sim, a gente encontrou uma loja aqui, que tem bastante novidade. E agora com essa tendência do tricô, além do biquíni, você tá numa praia, você pode colocar uma bermuda jeans, aproveitar o biquíni, a parte de cima, você pode curtir um barzinho, passar um final de tarde mais confortável e estiloso. E essa peça aqui, ela é super versátil. E pra finalizar a nossa matéria, a gente não podia sair sem mostrar os sapatos, sandálias, né? A gente tá vendo, tem muita pedraria, né? Muito brilho nas sandálias, né? Sim, a gente tem sandálias pra você usar aí com vestido, com saia, um look mais confortável, as papetes com muito brilho. Tem várias opções, tem vários modelos, tem de três tiras, tem pra aquelas que gostam de ficar com o pezinho mais firme. E também tem no salto, né? Um salto mais confortável, mais quadrado. Então, assim, leva um brilho, mas é um salto que você consegue ficar aí a noite inteira, sem doer o pé. Essa loja aqui, o ticket médio é de 80 reais. A partir de 80 reais você consegue comprar uma sandália, um sapato aqui, bacana. Tem muitos modelos, mas assim, você pode olhar em outras lojas, tem uma imensidão aqui de lojas, aqui na 44, que você pode procurar os seus produtos que você deseja, que cabem no seu bolso. E às vezes você pode só inovar, usar uma peça que você já tem, comprar às vezes só uma sandália, só um acessório, como nós mostramos. Tudo depende da sua criatividade.